Quem vai me dar essa resposta? Bom, o livro, esse livro do Steve, é o livro que traz esse frame de desenvolvimento do cliente. Esse cara trabalha, inclusive, ele dá muitos cursos de estatal e ele trabalha muitos anos juntando essa propriedade científica de indústria, etc, etc, para chegar nesse frame que a gente vai apresentar em sala, para desenvolvimento do cliente. O trabalho dele é como um grupo para a equipe Luiz. A equipe Luiz saiu para o PS em Instagram, Luiz.com.br e o estímulo da Infra . No princípio, agora ele vai dar um curso de graça com a mãe, da Stanford chamando The Lingua Outback . Então, assim, a gente se baseou bastante também. A gente fez um monte de cursos. A gente fez um monte de cursos em 35. A gente buscou, porque a gente tem experiência do nível real de startups. A gente pegou todo esse material. A gente fez cursos de outros caras que dão tudo de startup. Tudo para poder chegar... A gente fez vários estudos mesmo para chegar no curso de hoje. Bom, esse livro então é um livro que traz o tempo de desenvolvimento do cliente, esse livro mais moderno de produção. E cujo grande objetivo é um caminho, traçar um caminho para encontrar esse encaixe produto-cliente. Considerando que desenvolver o produto em si, que você já tem várias metodologias modernas interessantes, como métodos usados para software, outras metodologias para indústria que também devem existir, se não me conta. Você pode usar isso para fazer isso. E aí, desenvolvimento do cliente. não se esqueça que o desenvolvimento do cliente é um dos pilares de startups. Já falou. Eu acho que... Seu relógio está adiantado, não dá não. Vai ligar na natureza. Então, vou falar mais 5 minutos e a gente vai fazer a formação dos teams. A gente não vai falar toda a introdução. Bom, tem algumas coisas... Eu e o queitinho. Ok. Então, tá. O Stephen Blankin fala algumas coisas no livro dele que são meio que... Existe muita essa palavra. Princípios, valores, né? Quais são os princípios de Stephen Blankin? Quais são os valores? Não é essa ideia. É mostrar o que ele considera importante para eu te lembrar e depois eu te lembro o que em si. A primeira coisa que ele coloca... O livro... Que a pessoa postou de ver alguns slides... É... Que no livro de Eric Wright, ele fala também, lá no início... Lá, empeja você mesmo. Isso significa que... Pare de ficar... Diferente de coisas sem ter experiência você mesmo. Pare de acreditar no que o Flamengo Como o Beatrano falou lá no relatório Fashion da Forrester... E você acha que é um lasco que tem empresa de nome... E aí você vai pedir atividade e vai simplesmente fazer o seu produto. Baseado em atividade. Não. Vá e veja você aí. E nos livros você... A gente vê vários cases, por exemplo... Quando... Os japoneses queriam entrar no mercado de vans, de wagons... Nos Estados Unidos, eles não pegaram o carro do Japão... Ou levaram nos Estados Unidos para o Estado do Brasil. Foi assim. Eles fizeram um lar... E veja você mesmo. Eles foram lá, pegaram o carro, dirigiram os Estados Unidos inteiros... Um carro... Passaram a conhecer um monte de americanos nesse processo... E aí eles fizeram um grande aprendizado sobre o mercado americano. Que é bem diferente do mercado de autoridade. O mercado americano... Pô... As famílias viajam muito, as distâncias são maiores. Um monte de atentos que estão... No mercado de web... Então, você tem o mercado das crianças. Não é pela adultos. Então, qual é o foco de um carro para crianças? Olha só o foco, né? Você estava pensando em um carro para o pai... Agora, você não coloca o seu filho... Que é o seu filho... Que é o seu filho... Isso é essencial saber. Nem sempre a pessoa que... Paga pelo seu produto... É o seu cliente. Principalmente no mercado de autoridade. Às vezes você vende com uma pessoa... Mas a pessoa quer usar o seu produto... Ou quando você tem um... Multisider Business. Um negócio, por exemplo... Consólidos de videogame. Você tem os desenvolvedores... E os clientes. E os jogadores. Os jogadores... Pagam pelos jogos. Mas quem vai desenvolver os jogos? O cara que sempre presta atenção é o seu jogador. Então, essa é uma coisa que... É... O plano de negócio... Até você ver isso. Para você entender... Esses players... Essas pessoas que ficam envolvidas... Na decisão de compra... E pagamento do seu produto. Do seu produto. Então... Quando vocês tiverem hoje... Com uma noite entre vocês... E pensando nesses produtos que vocês têm... Ou... Vamos lá. E pensarem... Em um ritmo... Escrevimento. A gente tem que usar essa palavra. Em um ritmo... Escrevimento que vocês podem trazer para amanhã... Pensem... Nisso. Tá? Estão bem. Tentem que levar e veja os seus livros. Bate só de uma ideia... Valor... E... Ah... Não pegamos a América... Não... Tente fazer o... Vai e veja os seus livros. Tentem fazer alguma coisa mais preocupante... Que eu digo amanhã. Tá? De mercado que você está entrando. Você está criando um novo mercado. Você está trazendo um novo produto para o mercado existente. Ou você está reinventando o mercado existente. Tentem... Não faço ficar dentro desses três aí. Aonde que o produto de vocês vai estar. Ótico, vocês ainda nem pensaram qual que vai ser exatamente isso. A gente fala muito... Mas é muito difícil daí... Os estágios que você vai ver dela, né? Você precisa de fato decidir... Onde que você está. Que é o que você está. Tá. Cada um tem as suas... Seus trade-offs e a sua forma, o seu caminho. A gente não vai falar não sobre isso. Tá. Uma coisa também que é... Controvérsia em relação ao que eu disse antes como tradicional. É... Pense no mínimo de funcionalidades ou features que o produto vai ter. Para conquistar o máximo de clientes cedo. Ou seja... A sua prioridade não é... Encontrar com um monte de clientes e tentar entender o produto que vai atender todos aqueles clientes. Porque vai ter todas as features que todo mundo quer. Não. Seu cliente quer ter o número de features. Para conquistar o máximo de clientes, mas nada possível. Por que você quer o máximo de clientes possível? Porque... Porque você só... Eleganidade. E retabilizar logo, né? Não só. Lembra que a ideia... A maior ideia é você ter que colher feedback, colher, para aprender. O que mais clientes a gente tiver, mais amenizado você vai ter. Também. Claro. Não tem quanto a ideia. Pode. Dinheiro... Dinheiro também. Pode. Dinheiro... Então, quando eu vou testudir, o importante não é o dinheiro. O importante é um cara te dar o feedback e dizer assim... Por isso eu pago. Isso é... É o máximo. Se você quiser lançar um produto. Seus erradotas. Os caras pagaram o preço de fundo. Você fala... Uau. Mas o cara não pode fazer o feedback. Ele pode entrar no seu site. Pode falar que é legal. Pode recomendar para ouvir. Ele pode te pagar. Quando o cara te pagou, você tem que te pagar. Número de pessoas que me pagam todo esse negócio. Por exemplo, o cara... De novo ao PopTest. Antes de fazer qualquer coisa, a gente foi aos nossos clientes e falou assim... Quando você pagaria para esse anúncio? Ah, acho super legal. Então, você faz primeiro. E agora? Se fosse de jeito. Quando você pagaria isso? Ah, tudo legal. Te dou mil reais. É. Então, lá... Não entendi. Um dia, por exemplo, a história do Twitter... Quem sabe, até hoje, que é, as caras? É. É. Entendeu? Tipo assim, eles tem lá o Twitter na plataforma mundialmente. Usada conhecida, você vê, na propaganda das empresas. Tem nosso seguro. Meu dinheiro é esse. Hã? O dinheiro ainda não paga. Claro. Mas o que eles tentaram, pô, o mínimo de vídeo é para não ser o máximo de nutrientes. E a gente acredita que eles têm. Eles têm um ambiente que eu não posso sustituir para eles. É, eu também não tenho que se tivesse sentido. Outra coisa que ele fala no livro, que é importante, é que as fases do produto têm a ver também. As fases do produto casam com o crescimento da empresa. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês o creme resumidamente. A gente não vai entrar no detalhe agora. Mas o creme é dividido em quatro passos. A descoberta do cliente, a validação desse cliente, a criação real desse cliente, já está em operação e o crescimento do seu creme. Essas são as fases. O seu produto também está seguindo essas fases. Você está muito mais um milionário aqui. E você tem os números de aprendizado com muitas fotos aqui nessa fase. Depois você acha que você já chegou. Sei lá, um produto que realmente tem as críticas dos clientes. Daí sim você começa a operar e tentar já pensar e escalar. Então o seu produto vai seguindo as fases de desenvolvimento também das empresas. As pessoas estão juntas. A gente dá uma outra história de empresas que falam e que crescem rápido demais. Então existe uma falta de vítima em relação ao produto, crescimento da empresa, etc. E também evolução da cultura. E por último, o que o cara do livro fala hoje, Blank, é sobre aprendendo e iterando versus execução linear. Volto para o frame. O que ele quer dizer com isso? Que primeiro você aprende e iterando. Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Depois você escala. Quando você acha que já tem isso. A mesma coisa é isso. A passagem indica você ter encontrado uma montanha de negócios em casa do mercado que você pode instalar. Naquilo que eu falei no começo, tem uma parte do seu negócio que é a utilização e outra parte que é a descoberta. Você tem que saber onde você está. Se você fizer as coisas instaladas de nada... Será que é a sua ideia? No caso do Webvan, o Web... O Webvan, eles escalaram primeiro. Eles precisavam toda a parte de execução, uma construção de uma coisa gigante, mas espalharam no caso do modelo de negócios deles com o que eles estão fazendo. É, só para dar um exemplo muito rápido. O modelo de negócios do e-mail fax. Ele falou assim, ah, devia ser de graça também. Eu falei, não. Ele cobrava uma faixa baixa, tipo R$10, R$10, sei lá, para 15 e-mails fax. O cara, ele só tinha que mandar um fax. Mas para ele não sair de casa, ter que ir lá no São João de mandar esse fax, tem que pagar os R$10. Segura se o cara volta para mandar o segundo fax ou terceiro fax, que ele tem direito. O cara nem volta. Fica mais alto. Então, ele ganhou, tipo, R$10, que ele mandava um fax. E a pessoa ainda fica satisfeita com isso. Esse é o modelo de negócio dele. Ele poderia ter feito algum outro modelo de negócio bem cedido? Sei lá, poderia. Pode até investir mais nisso. Poderia ter feito um modelo free, que a partir de uma certa quantidade é pago? Poderia ir. Então, cada modelo de negócio também tem essa pequena variação. Você pode fazer umas 10 diferenças só variando esse modelo de preço que você vai fazer. Só variando o modelo de preço, já tem um monte de convenções. Então, tá. Pronto. Vamos formar os grupos. Essa parte de hoje foi só realmente para dar uma noção inicial aí de dormir com o cliente, já precisava validar e contínuo. Amanhã a gente vai fazer o passo a passo. Tá? E agora a gente pediria que vocês, de alguma forma, vocês vão descobrir o formato desse vídeo. Tchau.